Eu me separei depois de 21 anos de casados, olha que só, tem gente que me disse que era Total perda de tempo, enfim, eu me separei, dois filhos, Pedrinho, 17, Gabriel já tá com 20 Eu achava que eu ia encontrar coisa melhor, que minha vida ia ficar incrível, cheia de aventuras Ou simplesmente eu queria ir embora, não aguentava mais aquele pato do meu lado Pelo menos eu pensava que ele era um pato, né? Sempre trabalhei com moda, sempre fui gerente de lojas e sempre me dei bem nos lugares em que trabalho Sempre fui comunicativa, sempre gostei de gente, sabe? Aquela coisa, ai Rutinha, você é tão simpática, eu sempre fui a Rutinha tão simpática E ai eu conheci um cara legal, sabe? Ele era um cara bacana, ele tinha um trabalho, ele ganhava grana Não era nem um milionário não, mas era um cara bem sucedido E a gente começou a namorar, eu fiquei tão feliz, eu disse, puxa vida eu, 47 anos, né? Namorando um cara assim, 53, todo bonitão E essa relação durou 3 anos, e eu achava que eu tinha achado um companheiro pra mim Por que não? Por que não? Achar que afinal de contas era um companheiro Essa bobagem que as pessoas tem hoje em dia de dizer Olha, por favor, não tenha expectativa Ah, expectativa mata tudo Mata o que, meu Deus? Como é que eu vou viver sem ter expectativa? É evidente que eu espero alguma coisa de quem se relaciona comigo Eu quero oferecer coisas também a quem se relaciona comigo Então eu esperava coisas dessa relação de 3 anos Um mínimo Mas então um dia a gente viajou A gente viajou e passamos um final de semana incrível, assim Um final de semana maravilhoso no litoral Ele pegou, me levou de carro Era um resort desses bárbaros românticos Com direito a jantares Muito vinho, muita vela, muito sexo A gente olhava a lua Até a época do mês foi especialmente escolhida Pra esse final de semana idílico E eu super apaixonada Eu achando que bom, realmente é real Eu tô vivendo uma coisa real A gente voltando de carro pro Rio de Janeiro Que é onde a gente mora Eu tava até com a cabeça encostada, assim, no ombro dele Eu falava, meu Deus, que bom, que bom Que bom que eu tive essa sorte Então, de repente, ele me perguntou Ele nem olhou pra mim Ele simplesmente me perguntou Ele continuou dirigindo, olhando pra frente E me perguntou E então, meu amor Você gostou do final de semana? Eu falei, claro, amei, amei Nossa, querida, adorei Foi tudo lindo Achei perfeito Ele, que bom que você gostou Muito bom que você gostou Agutinha, querida Meu amor Porque pra mim era muito importante Que você ficasse com uma boa lembrança Da nossa relação Porque esse é, afinal de contas O nosso último final de semana Eu me apaixonei por outra pessoa E queria que a gente tivesse Uma despedida Bonita Pra você se lembrar de mim Assim, com Uma coisa boa O senhor me teve coragem De me dizer isso No meio da estrada Faltava mais de uma hora Pra gente chegar No Rio de Janeiro O que que eu podia fazer? Eu podia Para tudo Me larga aqui no acostamento Eu, minha dignidade Minha mala Não fiz nada disso Engoli a minha dignidade Fiquei chorando Nem quis saber mais O porquê Porque Na hora que a gente Chegou em casa Finalmente Ele Ele queria descer do carro Eu falei Eu não preciso Pode deixar Que eu mesma pego Minha mala Uma semana depois Ele Ele já tinha sumido O namoro dele Com a outra Ele já tinha sumido 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 E aí